Vem, vem, vem! Chegou a hora de eu ver aqui quem é o meu amigo secreto. Pode balançar? É balanço geral, né? Estou representando a galera do balanço geral aqui, ó. Vamos ver. Opa! Espera aí que a minha mão é grande. Tirei. Atenção, 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 atenção. Posso ver? Posso ver quem será que eu tirei? Deixa eu ver. Não acredito. Charadex, do Gotinão. Quem eu tirei já me deu um presente, embora seja a primeira vez que eu participe do Família Record. Fica a dica. Quero ver se você adivinha. Eu sou privilegiado de estar aqui hoje, porque a Xuxa me tirou, me deu um presente maravilhoso. Eu tirei uma pessoa que eu adoro, e ele é um cara que entende muito de televisão. Gugu. O Gugu. Espera aí, ó. Vamos ajudar. Quem ele gostaria de ser, assim, quando ele era criança? Quem que ele gostaria de ser? Vamos ver? Olha só. Que? Will Robinson. Se ele queria ser do Perdidos no Espaço. Gente. Era ele, inclusive. É da minha época. É o Gugu. É o Gugu. Obrigado pelas palavras do Chile. Deixa eu explicar primeiro por que eu queria ser o Will. Que vontade é essa, Gugu, de ficar perdido no espaço? Não é da sua época. Não é da sua época. Eu não é. É da minha. Esse aqui era um seriado, estamos falando do final da década de 60. É um seriado que fez muito sucesso no mundo inteiro. E ele era um menino da minha, eu tinha a idade dele, né? E eu queria viver as aventuras que ele vivia. Por isso que eu queria ser ele, porque viajava pelo espaço sideral e eu queria também ter essa oportunidade. E você imaginava, quando você era um garotinho como esse, que você ia chegar tão longe e ia se transformar num dos maiores comunicadores da história da nossa TV, Gugu? Claro que não. Claro que não. Eu sou muito grato a Deus por ter me proporcionado essa alegria de poder estar com vocês tantos dias já, né? Uma carreira tão grande, tantos anos se passaram. E eu fico feliz de estar essa noite aqui com todos vocês. São pessoas muito importantes, são pessoas de muito talento. E quando a gente vê o sucesso que a Rede Record está fazendo nos dias de hoje e nos dá essa oportunidade de falar com o público de todo o Brasil, eu só tenho a agradecer, não só a Rede Record, mas agradecer principalmente ao público que nos dá o prestígio, nos dá audiência, e nos dá aquele carinho que o artista precisa. É uma honra, é uma honra ter você ao lado do Brasil, de verdade. E olha, Gugu, o presente é o seguinte, jornalista, jornalista, ele vai fazer investigação, não é? Carla, Roberta, César, Adriana, a gente vai atrás, faz uma investigação e eu consegui com as minhas fontes uma informação importante. O Gugu adora viajar, já deve ter conhecido muitos países. Muitos, muitos. Você tem tudo anotadinho? Não, justamente, já até sei o que é, acho que sei o que é. É, vamos ver. Ah, que legal! É personalizado! Olha que legal! Demais! Gugou pelo mundo! Você vai poder riscar aqui e marcar aqui, tem os marcadores tudo. Pessoal, você conseguiu com a foto e tudo, hein? Olha lá! Olha lá! As viagens do Gugu! Legal! Bacana, Gugou! Muito legal! Você sabe o carinho que eu tenho por você e a admiração? É uma amizade que eu cultivo com muito carinho. Com muito carinho, muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado! Boa, Gugou! Parabéns, parabéns, meu irmão, parabéns! Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.